É surpreendente Hoje Um número como esse com Vídeos tão longos que na verdade A nossa sociedade está nessa de passa tudo mais rápido A gente não lê mais Matéria de jornal por exemplo A gente lê o título E aí quando a gente demonstra Esse comportamento Para o mercado O mercado transforma isso Num jeito de se dar bem Falando por exemplo nesse lance mesmo De matéria jornalística Que o cara escreve um título que não tem Não é exatamente verdade Mas ele chama o teu clique E o texto Em si ninguém lê, ninguém se importa E um vídeo De filosofia de uma Três horas funcionar no Youtube Já é uma parada que chama atenção mesmo Porque hoje você Se você está em casa de bobeiro Se você está Pegando a condução para ir para o trabalho Está numa rede social Passando o conteúdo Cada vez mais rapidamente Você não está muito Em geral né Não estou falando Claro Existem exceções Mas Eu vejo porque na minha casa Tem duas crianças E elas adoram esse tipo de coisa De derreter o cérebro Sabe Os troços bestão Que fica passando E tal Que é a ponto da gente Ter que cuidar do que elas estão vendo Inclusive Mas O meu ponto é que A gente vive De um jeito Que é tudo rápido É tudo Ah me dá logo o próximo Ah é Putz Pô fala de uma vez Putz Cara a gente consegue acelerar O áudio do Whatsapp Né Então a gente não quer que as pessoas Liguem para a gente Manda um áudio aí Que eu aperto no 2x E valeu Né Estamos nessa E aí pô Ouvir uma palestra De uma hora sobre filosofia É realmente impressionante É eu acho curioso imaginar Essa pressa toda Para fazer o que A maioria das vezes É para não fazer nada Para não fazer absolutamente nada Esse é o fato E é curioso Porque essa modificação Esse surgimento De um interesse cada vez maior É um fenômeno Relativamente recente Tem mudado muito rapidamente Esse perfil O canal de Nova Acrópole No Youtube Tem 15 anos apenas No início Eu falava Assistiam 3 pessoas Que era eu A minha auxiliar E a minha mãe Quando minha mãe não assistia Caia 30% da audiência Ou seja Isso foi crescendo Foi ganhando volume As pessoas foram Foram aderindo E hoje Nós temos Um público considerável Ou seja Significa que Esse interesse Tem aumentado Eu Talvez a pandemia Tenha feito a gente Pensar um pouco mais Nas coisas que realmente A gente devia estar pensando Aconteceu O O período de pandemia Lá O canal Funcionou um pouco melhor Nós aceleramos sim O nosso funcionamento Aqui também A gente estourou Na pandemia Na verdade E eu Fico pensando Cara Eu acho que na pandemia As pessoas Putz cara Olha A gente está Há uma ameaça Aqui Putz cara Será que Eu vou pensar melhor Aqui na minha vida Tu sentiu um movimento Alguma coisa assim Ou sei lá Estou só viajando Nós crescemos também Bastante na pandemia Por mais pessoas Tinha interesse Nós aceleramos o ritmo Também Mas eu não acredito Honestamente Que a mentalidade De uma pessoa Mude Só porque houve Uma pandemia Você muda de dentro Para fora Não muda de fora Para dentro Há uma reflexão Enquanto o medo existe Passou o medo Eu volto ao estado original Se você não está Necessitando de mudanças Aquela reflexão Não se perpetua Não há como você Obrigar uma pessoa Desde fora A esgotar um modelo de vida E partir para outro Não há como fazer isso Então as pessoas Me perguntavam Durante a própria pandemia Vamos sair daqui Mais lúcidos Mais sábios Eu sempre disse Olha Não é assim Porque se não Bastava colocar A humanidade inteira Passando pandemia O tempo todo E a gente cresceria Tremendamente Não é assim Nós não crescemos Porque fatores externos Nos obrigam Há pessoas que passam Por dores intensas E nem por isso Crescem nada O crescimento É uma disposição interna É como aquele clique Que você falou Em determinado momento Eu esgotei Uma forma de vida E agora quero procurar Alguma coisa mais humana Mais profunda Mais digna De um ser humano Não isso pode ser demonstrado? Porque cara O dia que você está falando Eu fico meio Putz Então peraí Então ferrou Porque se eu preciso Que a pessoa Esgote de fato Esse modo de vida Não adianta Eu mostrar Para as pessoas Por exemplo Que existe Um Algo ali Para você pensar Uma maneira melhor De você Enxergar A realidade Mas eu gosto De acreditar Que adianta Eu também Inclusive Nem estaria aqui Se não acreditasse O que é muito verdade Você acabou de falar É mesmo? É um fato É claro que a gente semeia Mas a gente não pode garantir Onde vai brotar E onde não vai brotar A função da gente É semear E oferecer Mas você não pode Obrigar uma pessoa A ser filósofo Nem uma pessoa Muito próxima Nem que seja o teu filho Você não obriga Se ele não tem Natureza para isso Por isso que eu digo Que ninguém pode Conceder a alguém A qualidade de filósofo Ele conquista Por si próprio O que é um filósofo Então? O que é um filósofo? Bom, a etimologia Fala de amor A sabedoria Filósofo é uma pessoa Que tem uma inquietude Que às vezes Vem desde infância Adolescência Por entender O que ele está fazendo Aqui Um sentido Para a vida Qual o propósito De ele estar aqui Ele tem necessidade De fazer com que A vida dele Some alguma coisa Não seja em vão Ele tem necessidade De dar um propósito Um sentido Um direcionamento E sentir que o tempo Está passando De uma maneira válida Um filósofo Sente necessidade De crescimento Como ser humano Ele se autoavalia Ele percebe Que ele não está crescendo Se angustia com isso Ele tem necessidade De aportar valor ao mundo Ou seja Ele quer deixar o mundo Um pouquinho melhor Do que aquele Que ele recebeu E a si próprio Ele quer sair daqui Um pouco melhor Do que ele era Quando chegou Então essa chamada Do futuro Essa inquietude Essa necessidade Não só de fazer perguntas Mas na medida Das suas possibilidades De encontrar Pequenas respostas Que vai nos aperfeiçoando Como seres humanos É típico do filósofo O filósofo é um inquieto E não se contenta Enquanto ele não consegue Dar um passo adiante Nesse rumo A sua condição humana plena A tua definição De filósofo Ela não necessariamente Diz que Isso daí é uma profissão O cara pode estar Nesse momento Sei lá Dirigindo um carro E indo por esse caminho Né? Sim Diz-se que Platão inclusive Costumava fazer isso Qualquer profissão Que se falasse pra ele Ele dizia Que por que Naquela profissão O cidadão seria Mais realizado Mais feliz Se ele fosse também Um filósofo Então imagina você Ter uma ansiedade Por verdade Por sabedoria Quando você é um pai Não vai ser um ótimo pai? Você ter uma ansiedade Por verdade Por sabedoria Se você é um profissional De qualquer área Não vai ser o melhor profissional Ou seja A filosofia Ela te dá mais lucidez Mais capacidade De saber onde você está pisando E vai te otimizar Seja lá o que for Que você faça É uma questão De qualidade de vida Que ela aporta Cada vez que eu cresço Nessa direção Uma coisa que eu acho Muito interessante É você perceber Que nós vivemos De uma forma Não vamos generalizar Mas existe muito isso Que as pessoas Não tem nem curiosidade De saber se existe verdade Ou o que ela é Se eu tenho uma opinião Sobre algo Essa opinião me favorece Ainda que você me prove Por A mais B Que a minha opinião Está errada Eu não vou Dar o braço a torcer Por que? Eu não quero saber de verdade Eu quero saber A minha versão A que me favorece Não tenho interesse Nenhum em verdade Mas apenas Naquilo que favorece O meu interesse pessoal Isso é curiosíssimo Ou seja Total desinteresse Pelo que as coisas são Em si Pelo sentido Das coisas existirem Estarem aí Pelo sentido De eu estar aqui Uma total apatia Em relação São as perguntas Como desenvolver Um comportamento Mais dentro de Normas morais Que sejam compreendidas Se não assimiladas Só por medo Ou seja Um conjunto de elementos Que nos qualifica Como seres humanos E hoje a gente Eu acho que É Realmente assim Não tem Tem um A gente vê discussões Por exemplo Nas redes sociais No twitter E A desonestidade moral Ali Intelectual Ela é o que Ela é a palavra de ordem Da coisa Então O cara Faz questão De Fingir Que não entendeu O que você está falando Ou pior Entendeu o contrário Só de sacanagem Você sabe Que o cara Não é um imbecil Você sabe Que o que está Dito ali Está Está claro Daria Para interpretar De um jeito Tosco Daria Mas tem que fazer Um malabarismo Ético Para entender O contrário Ali E Putz Parece que Assim funciona A sociedade Porque assim As redes sociais Pioram O ser humano Eu acho Calma Calma É como você dizer Que Sei lá Cadeira Que faz O preguiçoso As redes sociais São uma forma De vociferar De botar Para fora As suas opiniões Que podem estar Distorcidas Mas ela não é culpada É um meio Sem lógica Uma pessoa Que quer distorcer A realidade Distorceria Até com sinal De fumaça Não necessitaria De redes sociais Mas eu acho Que a rede social Amplifica E leva isso Para mais longe A ponto de O trabalho De convencimento De quem está Falando a verdade Ficar prejudicado Porque A minha versão Ela pode ser Mais gostosa Né E ela Chega mais fácil Às vezes Até de forma Anônima Então Quando eu estou Anônimo Eu sou mais Corajoso Eu tenho várias Questõezinhas ali Que eu acho Que o próprio O jeito Que a rede social Funciona Que ela te mantém Ela te alimenta De coisas Que você já É interessado Não está muito Preocupada em Por exemplo Promover um diálogo Em pessoas Que discordam Conversando Isso E esse tipo De coisa Não tem Honestidade intelectual Honestidade intelectual Não tem E assim Tá bom Quando eu falo Não tem Eu quero dizer Que cara Está em falta Estamos precisando De mais Aqui Mas Tanto que assim Eu nem falo nada No Twitter Eu leio E sigo As pessoas lá Para Porque sei lá Para saber O que está acontecendo Na nossa realidade Aí eu leio Muito mais Do que eu escrevo Porque quando eu escrevo Eu vou ter duas cabeças Se eu Especialmente Se eu ficar Prestando atenção Do que as pessoas Estão Respondendo Porque parece Que é uma regra Assim Eu vou Eu vou Sei lá Ser um babaca E vou Ser desonesto Intelectualmente E acabou Essa é Porque assim Eu defendo O meu ponto de vista E é o meu ponto de vista Que vale Porque eu não estou Não importa a verdade É Mas você tem que considerar Que as redes sociais São um megafone Exatamente o que você falou Dá mais visibilidade Como um megafone Ela pode dar visibilidade A coisas boas Ou coisas ruins Se preponderam As coisas distorcidas É porque preponderam As coisas distorcidas Na humanidade E não foi a rede social Que fez isso É importante Que a gente não transfira Para algo Um problema Que é nosso E sempre nos vitimizando A tecnologia Que está fazendo isso comigo Não Fui eu que fiz A tecnologia Eu me recordo Que quando eu chamava Um técnico Para consertar O meu computador Ele costumava Colocar no laudo Assim P.O. E aí Que diabo é P.O. Aí um dia Eu fui perguntar O que é P.O. Problema do operador O problema do seu computador Está entre a mesa E a cadeira Ou seja É o problema do operador Das redes sociais Que é a humanidade Tirou esse megafone Ela vai falar mais baixinho Mas vai falar de que? Das mesmas coisas O que me deixa impressionada Quando você fala De discussões Sem honestidade intelectual De pessoas que entram Já para fazer comentários torpes Já com essa intenção É que isso Num determinado momento Seria motivo De escândalo E hoje não é mais Isso já é esperado Isso se banalizou Ou seja Aquilo que seria Um motivo Das pessoas se escandalizarem Hoje está dentro De uma chamada Normose Se normalizou Se banalizou Então